Que 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 aqui mano Que que a Gretti ta fazendo aqui mano Olha 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 aqui oh Mano 民nerson nunes cara Porra Ficando mortal cara AÕweg mano ó Guerra Verão aqui beijo Ter em 12 Ó mano, tem a mulher fruta aqui Ó o Van Diesel aqui Mano, tá cheio de personagem, hein, cara E aquela véia feia aqui, ó Qual é, véi? Ó o baradão, beijo na sua boca, tô morrendo de saudade e qual é, véi? Olha o irmão do Sméagol aqui, cara Meu precioso Precisa do precioso Cara, também curta mais joias Eu sou rica Cheio, cara, de atores aqui, mano Tá na hora do show Tá com bate 11 aí, galera, tá com Ficou, ó, uma bosta Tá bom Pegar a grecia aqui, ó Chiva Ó, tem duas roupas aí Pobra é uma coisa triste Tem essa aqui Tem essa aqui Legal e bonito Rainha Chocã Pegar ela aqui Pegar contra o Baraka aqui, ó Ó a cara feia do Baraka, mano Olha, lindo, linda Tá na média aqui É um fracassado Vamos escolher, vamos escolher isso aqui, ó Ruina da ilha de Chanson Isso aqui, enfim Aí, ó Essa cabeça do motário, mano Esse é o tal do Mula Chame daqui, meu Cê sabe por que que tá aqui hoje? Como é que é, véio? Ô louco Lá, aqui, ó É, bicho Ó Vem cá, baraca Maldito Não, cara Sumiu Toma Ó, bicho Ai meu Deus, tá Eu vou pegar o xarope Que vergonha, hein? Toma esse chutão Na cara Ó, nem, 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 nem viu Da ano que vem Aí, ó Nossa, cara Esse agarrão De novo Vem cá, vem cá, então Quer agarrar, ó Toma essa, ó Ó o suquinho embaixo, ó Parece que tem quatro braços, mano Ah, entendeu, é? Vem cá, vem cá Ó Eita porra Lá Aí, ó Já era Man Pegou a cabeça Caraca, véio Só, cara Desista Não Aí Fica lá Ó lá, ó lá, ó Escapou, hein? Vem afobado assim não Vem afobado assim não Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Caraca, sai daí, baraca Nossa Escapou, é? Melhor Ah, você também sabe tirar Foder, né? Vem excelente Maldito Receba Errou Pegou, pegou, pegou Caralho, o maluco é brabo Ó, mano Ao infinito E além Minha mãe do céu Porra, esse cara ainda tá aí Nossa Que socão, hein, mano Vamos fazer o fatality aqui, galera Caralho, mano Ó lá Encoçou o couro A porra A porra Pegou esse terminador aqui, ó Aí deu óculos A chinela vai cantar mesmo Misericórdia Vamos dançar Noite legal para um passeio No round 1 Fight Minha bola, porra É, toma isso então, ó Oh Mano, olha o cenário, cara Que louco É impressionante É o goro lá, né, cara? Apodreceu lá, cara Afirmativo É, é o time do cara Fica frio Cara Tá jogando aí, cara Nossa, cara Será que ele sente? Não é uma máquina, né? Não Ó Toma 12 Ah, velho Meu Olha isso Nossa, mãe, cara Ganha essa de habilidades De ator Onde é que eu arranjo esses caras, hein? Aí, ó Agora eu tô no mute, ó Eu tô sacando Que massa, hein, cara? Nossa, mano Bravo Ih, tá tirando, né? Hora do show Vamos dançar Então, vamos ver Nossa, tomei na cara, velho Jumbo na cara Ai, mano Essa bicuda, cara Sai Olha, cara Aê, mano Que merda Nossa, que louco Caraca, mano Foda, velho Algo eliminado, mano Aí, galera Ó A briga vai dar pro boa, hein? Esse é o bunda mãe Fala o que você quer de uma vez Caralho Babaca Otário Sacina, já Puta, porra Alignado Ó, aí Que merda, hein? Ó o cara, mano Peguei o meu sangue, hein? Que nojo Cara, sai daí, velho Vai, vai Ó Isso Ficou Exatamente Nossa, bem na hora Tacou Olha aí, mano Ah, essa cara é chata, velho Vira a minha maleta Tô pra cima dele, mano Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Bora, vamo Vamo, vamo Vamo Isso Uma bica aqui, já Aí, ó Nossa Oi Aí, mano Ah, velho Vem que vem, velho Já Ah, cara Acertou Nossa, cara Do chocando, mano Ae, cara Você nunca vencerá Empate, galera Isso aí Bora Bota de Boss aqui, mano Ah, eu tô passado Toma Isso Pegou, hein Não, não vai jogar, não Olha, cara Nossa Caiu em cima Trollhei Olha aí Vou pegar você aqui, ó Ô, que bicuda Ah Ele jogou lá Eu joguei aqui, mano Isso O cara não espera, né, velho Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Que bicuda Aí, galera Você vai morrer Nossa, mano Tá boa, cara Olha a cabeça do cara Saiu pela culatra, mano Isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu aí Até o próximo vídeo Falou Olha aí Hahaha FINISH HIM! HA HA!